O que tal a gente falar de amor? Pode ser? Perdido de amor estava Completamente apaixonado Eu omiti, eu me calava Só pra não ver tudo acabar Fui eu fazer de tudo pra satisfazer Você que não tinha defeito pra mim Eu achava que não tinha fim De repente voltei a sorrir Me livrei desse falso foder Acabou feito do amor Eu não tenho mais de caída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Vou risar pedir pra você se encontrar Ser feliz Eu não tenho mais de caída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Vou risar pedir pra você se encontrar Ser feliz Ser feliz É isso aí Cada amigo faz ele Eu não tenho mais de caída Eu não tenho mais de caída O que tal a gente fala Eu não tenho mais de caída 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 Ser feliz Mas acabou Eu não tenho mais de caída 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 Mas acabou 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 Eu não tenho mais de caída Eu não tenho mais de caída Eu não tenho mais de caída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Vou risar pedir pra você se encontrar Ser feliz Obrigado gente Ser feliz Eu não tenho mais de caída